Sejam muito bem-vindos à loja mais charmosa de decoração aqui de Porto Alegre que é a Lovit, a Lovit que fica na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro Gente, essa loja aqui é demais! E eu vou ter que mostrar pra vocês, pra quem não conhece ainda a Lovit A Lovit é uma loja que tem muitos presentes, objetos de decoração, aromatizantes enfim, tudo aquilo que a gente procura diferenciado a gente encontra aqui na Lovit Vamos aqui pro corredor do meio, pra mostrar pra vocês esses espaços que são todos divididos por cor Isso aqui é um charme, né? Aqui a gente encontra desde cestaria, plantas permanentes, louças, almofadas enfim, tudo aquilo que deixa a nossa casa com carinha de lar É isso aí, porque o lar é aquele que abraça, não é? A gente tem peças também de design, como cadeiras, bancos Olhem o que é essa peça aqui, ó A Lovit tem também muitos ferros, eu amo os ferros da Lovit Olhem que coisa mais linda As louças são incríveis Eu quero mostrar pra vocês esses dois garrafões aqui, ó Que são com palha na volta, que são muito chiques Olhem o que é essa bancada cor de laranja Eu tô apaixonada pela decoração cor de laranja Tô refazendo a minha área externa E simplesmente assim, ó, eu acho que o laranja dá uma vida incrível E o que é isso aqui, gente? Vamos passar pra esse azul aqui, ó Olha aqui Olha que coisa mais linda Aqui vai desde o azul mais escuro Olha o que é esse puff Não, esse puff tá incrível E ele tem essa basezinha de ferro embaixo Maravilhoso, né? Olha aqui O azul tífone Aqui a gente chega nos verdes, ó Olhem aqui As louças são maravilhosas, né? O que é esse porta guardanapo? Olha aqui A Lovit tem tudo pra deixar a nossa casa mais aconchegante Tem também iluminação Tem luminárias incríveis Velas Olha aqui, ó Suqueiras Hoje eu quero dar uma geral Porque fazia tempo que eu não gravava aqui Mas a partir da semana que vem A gente começa a falar com mais detalhes, tá? Eu quero mostrar uma peça pra vocês aqui, ó Que é esse carrinho de chá Esse carrinho Os carrinhos de chá estão em alta de novo Eles vieram com força total E esse aqui tá um charme, né? Como tudo que tem aqui Vamos lá Vamos ver mais coisas aqui Olha aquela fruteira ali Olha aqui Olha aqui É isso aqui, gente Se não é uma peça super diferenciada Quer dizer Pode ser umas fruteiras Pode ser um lugar pra colocar plantas Enfim Dá pra fazer mil usos com ela E olhem esse aqui Eu adoro esses ferros aqui Da Lovit E pra completar A Lovit tem um café maravilhoso Com delícias Tudo que tem ali no café é bom Com brunch no final de semana Enfim Nós queremos convidá-lo pra vir aqui na Lovit Que fica na Marilã Esquina com a 24 de outubro E que é um lugar assim Encantador Super aconchegante E que a gente tem vontade de levar tudo E que a gente tem vontade de levar tudo Obrigado.